Acelere, acelere o sonho do seu carro novo com o grupo Cabral Multimarcas, olha, são carros incríveis com qualidade e procedência e garantia desse grupo que já tem mais de 30 anos de tradição em Sorocaba. São quatro lojas, uma pertinho de você, José Tótora no Central Parque, Zoda Norte na Avenida Ipanema, Comendador Oéter em Vila Carvalho e agora no Jardim Simos, Alina Américo de Figueiredo. Confira as ofertas que preparamos pra você! Palio Weekend Adventure, prata metálica 2009, sensacional esse carro, muito espaço, conforto e tecnologia, essa é uma Locker 1.8 e completona, 29.900 reais na oferta Cabral pra você. Olha que Onix bacana, LTZ 1.4, que vermelho sensacional nesse carro, que é 2014, completinho com MyLink, tudo que você sempre sonhou num carro maravilhoso, 38.900 reais. O WhatsApp tá na tela 998383838 e já tem na sua tela qualidade e tecnologia Toyota, é um Etios SDXS 1.5, branco, lindão, completivo esse carro por 33.900 reais. Olha que estrada working sensacional, é uma prata metálica 2016, completinha, mais um som de presente pra você, só na Cabral você paga 36.900, nessa estrada completinha 2016. Então, perde tempo não, esse carro pode ser seu ainda esta semana. E agora na sua tela tem HB20, um sedã maravilhoso, motor 1.0, é um Comfort Plus completinho, flex, ano 2014, sensacional esse carro, por 38.900 reais. Ah, pra você e pra sua família, espaço, conforto e tecnologia, nessa Zafira 2012, é uma Elite 2.0, carro lindo, flex, completona, automática, super completa, com tudo que você sempre quis, 37.900 reais no Grupo Cabral pra você. São quatro lojas, Cabral, pra você escolher e fazer um bom negócio, como nessa EcoSport 2005, é uma XLS 1.6, completinha, completinha, motor flex, carro lindo, 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 um SUV, maravilhoso, com preço que cabe no bolso, só 21.900 reais. CrossFox 2014, lindo, completo, com vários opcionais, carro que tinha preço de 44.900 reais, mas agora no Grupo Cabral, baixou pra 41.900, isso mesmo, CrossFox 2014, completão, 41.900, então, acelere, seu carro novo está aqui. Achou seu carro novo na Cabral? E tem muito mais pra você, tem um estoque variado, com mais de 150 carros. Quer saber mais? Acesse o site cabralmultimarcas.com.br. Pra falar com a equipe de vendas, é muito fácil, hein? 988-383838. Chame pelo WhatsApp, faça um bom negócio, acelere o sonho do carro novo, agora com o Grupo Cabral.